Rosi Bem que eu avisei pra ti, bem que eu avisei pra ti, menina Que aquele tal de Marcelo, que aquele tal de Marcelo era um machista Eu estava louca, mas eu acordei a tempo, tempo Chutei suas bolas e depois peguei o beco Eu ia sair de casa, já tinha apagado as luzes Ele tava na calçada reclamando e eu me assustei Entrei de novo em casa, peguei a vassoura e corri Eu meti foi a chibata, duvido ele vir, insiste Oh sim, oh sim Duvido ele vir, insiste Oh sim, oh sim Nem que eu estivesse sozinha no deserto Ia querer voltar pra esse encosto E eu disse pra tu toda a verdade que eu não te queria Que saco, tô sendo perseguida, vou chamar a policial Tu se sente o bichão, mas não vou aceitar Homem nenhum comigo gritar, chega perto e vai apanhar Vai apanhar Nem pense que era só aquela menina Que tinha medo até da tortia Deixei de ser besta faz tempo Me deixa em paz e volta logo pro inferno Eu ia sair de casa, já tinha apagado as luzes Ele tava na calçada reclamando e eu me assustei Entrei de novo em casa Peguei a vassoura e corri Eu meti foi a chibata Duvido ele vir, insiste Oh sim, oh sim Duvido ele vir, insiste Oh sim, oh sim Rose Deixa o like E se inscreve no canal também Eu ia sair de casa Já tinha apagado as luzes Ele tava na calçada reclamando e eu me assustei Entrei de novo em casa Peguei a vassoura e corri Eu meti foi a chibata Duvido ele vir, insiste Oh sim, oh sim Duvido ele vir, insiste Oh sim, oh sim Tchau 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 Tchau